MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL a partir do que você fez, se você gostou do nosso dancemasters. Teacher G? Sabes que, stepkids, você nunca fail de amaze-nos em fazer a performance e mostrar uma boa choreografia que você pode fazer em uma idade. Mas isso não é. Eu vou dar para vocês o difícil, então vamos ver. Você vai dar uma step-up? Bom, stepkids, você vai dar uma step-up. Congratulation! Quispo! O que você disse? Em uma genre que você quer fazer para que você tenha gostado, é uma coisa diferente e você pode fazer a verdade. Congratulation! Stepkids! Obrigado, Quispo! Ok! Sir Andy, o que você quer dizer? Stepkids! Você é um alimento, você é um alimento, você é um trabalho, você é um trabalho, agora você é um alimento. Muito bem! Step-up na step-up. Eu estou muito orgulho de vocês. nada mais o trabalho. E nós vimos o trabalho. Congratulation! Obrigado, senhor Andy! E muito obrigado! Tchau, filhos! Para o ever-before-seen videos, siga nossas redes sociais sociais no Facebook, Instagram, Periscope, e Twitter. E inscreve-se no YouTube ou visitá-se nosso website no www.dance.abs-cbn.com